Abertura Ah, boa noite! Boa noite, boa noite! Seja bem-vindo ao seu espaço... É um espaço? É oculto! Da informação. É o seu local, o local seguro de desejo. Esta é uma edição muito especial, tem direito a bolinha vermelha no seu bloco de informativo. Querem ver? Não é aqui, não é ali, não é aqui lá. É aqui! Magia! Esta semana eu dou-lhe conta do mais insólito, mas que ao mesmo tempo tem um quê de especial? Algo que até pode mudar a sua vida afetiva. Olha, como diria o Presidente Português, é algo que é... Olha! Isto é forte! É bom, mas é... Lá está! É uma edição... Picadíssima! E por falar em Marcelo, tenho notícias para lhe dar, únicas e exclusivas. Marcelo acaba de casar. A esposa é uma mulher brasileira, tem 37 anos e apaixonou-se forte e feio por ele. Eu falo de Marcelo, mas não do Presidente Marcelo. Este é um Marcelo diferente. Sim, é picantíssimo. É, é picantíssimo. Quer dizer, se alguma agulha tiver ficado esquecida. Aquela é feita de pano e foi dada pela mãe da noiva. O casamento esse contou com 250 familiares e amigos e seguiu-se depois uma maravilhosa lua de mel no Rio de Janeiro. O único problema é que agora a mulher diz estar à espera de Bebé. A cerimônia foi em um salão de festa com tudo o que os noivos têm direito. Convidados, juíza... São todos aqui unidos, né? Para realizar esse sonho dela. Uma mesa de doces com bolo. A mesa ficou top de mim, a mesa do mês e doce. Foi servido 600 pães com carne moída, tudo patrocinado. E o tempero foi feito pela comitiva dos trofeiros do Cerrado, que é um grupo que faz essas comidas típicas, porque é o panelão de comida. E eles foram lá com um carinho e fizeram o tempero para mim. Foi recheado por quatro garçons e servido na mesa. Foi uma coisa organizada. Uma coisa que até eu superei minhas expectativas. Foi lindo. O casamento aconteceu na cidade de Rio Paraupeba, no Triângulo Mineiro, no último sábado. A diferença desta união para as outras é que Merivone se casou com um boneco. Isto são explicações difíceis de encontrar e que seriam muito mais fáceis se a lua de mel tivesse decorrido no Cambodja. Pergunta-se porquê? Eu explico. É que por lá uma planta carnívora está em vias de extinção. A planta, digamos, tem um aspecto diferente. E neste caso, a natureza até pode ser mesmo abençoada para alguns. Agora, o governo do país pede é que deixem a planta em sossego, porque destas já não há muitas por aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. e oi 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 e aí também com است никогда uma mãe e os apaixonados por bonecos outros com desejos por plantas, mas o pior ainda está por vir. Uma mulher de 29 anos assume um desejo antigo. Parece que aquilo que lhe faz arregalar os olhos são objetos inanimados. E agora diz ter encontrado a sua alma gêmea. Diz mesmo que ele até a mete nas nuvens e tudo sem sair de casa. Conheço este amor. Este amor de grandes dimensões. Aqui é uma imagem de mim e com meu irmão, onde eu estarei o trago de água. Você pode ser surpreso de aprender, que 29 anos Michel está em um relacionamento com um avião. Não um avião de avião, mas um avião de avião. Objetofilia significa que você leva a um contigo de vida. Estão prontos para voar pelo caminho do amor e seguirem a sua vida lado a lado em terra. Assim se vive por cá, a gente apaixonada por tudo, olhe, pelo menos eles são felizes. E aí em casa, já pensou do que realmente gosta? Desprenda-se de preconceitos, dê liberdade à sua criatividade e seja feliz. Muito feliz. Boa semana e eu espero no próximo programa vê-lo com outro sorriso no rosto. Hã? Bem haja. Divirta-se. Hã? Temos en isla e perdão. Temos en isla 1h30, 7h 3h ou 2h 30, hiiiiiimaaa. Acrebat